Fala aí pessoal, passando aqui pra avisar, acabei de chegar em São Paulo agora, indo agora pra sede do Deezer, vai rolar uma live bem bacana lá, lançamento do DVD Embaixador, então corre lá pro meu canal no Facebook, tá bom? Às 15h30, live. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some se eu te ver de longe, vira a cara, finge que não vi, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar Vai faltar alguém pra dizer que te ama, e mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito Do que adianta apagar meu número da agenda? Quem tá aqui dentro bate palma aí pra me ajudar Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém E além de Salvador, você vai fazer mais alguma coisa no carnaval? Fazer alguma outra cidade, show? Vamos, a gente faz Camarote Olinda, Pernambuco, a gente faz aqui Bloco do Urso, aqui no interior de São Paulo A gente faz... Você curte, Gustavo, o carnaval? Adoro, a minha vida inteira eu tô aqui em carnaval, né? Carnaval interiorando, aquelas cidades pequenas que a gente fazia em show Aqui no Deezer aqui, ó Fazendo lançamento aqui, pessoal Show, hein? Arrasta o dedinho pra cima, vai lá na playlist 100% do Gustavo Lima e ouça todos os sucessos Arrasta Olha aqui a minha motorista hoje aqui, ó Silma Avisadora Agora vai virar, quer ver? Adora Oi, agora foi? Cauê Oi Chegando aqui Chegando aqui agora no YouTube Liga aí, ó Olha essa vista aqui do YouTube, aqui em São Paulo Ó Você chega e já tem uma janta pronta, ó Show de bola É que dentro do seu peito não tem coração É sua cabeça, só pensa em traição Sai pra lá, comecei o amor por mim Me traiu por mim O que adianta tomar todas o fim de semana? Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer Enquanto se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir bonito tão bacia É que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Nem mesmo eu tendo mil defeitos Ninguém te completava como arreio sujeito É que só é de imaginar você Nas preliminares do sofá Você virando um olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecerás um pouquinho Respeito nosso filho Eu tô querendo Me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração Te esquecerás um pouquinho Respeito nosso filho Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta E muita falta pra você No mundo sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Ainda não me procurar Porque eu vou de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater Eu vou de medo Eu falo Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Segue o Vini aí Manda um abraço pra galera Um abraço aí pra galera Que segue o Gustavo Lima E me segue no Instagram Segue ele aí